Sabe aquelas ligações chatas de telemarketing que você fica recebendo o dia inteiro? Agora você pode identificar quem está por trás dessas chamadas e, se for o caso, denunciar um número para os órgãos de defesa do consumidor. Isso é possível por causa da ferramenta Qual Empresa Me Ligou, lançada pela Anatel para reduzir práticas de telemarketing abusivo e, neste vídeo, eu vou te mostrar como ela funciona. Vem comigo! Há quatro anos, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de países que mais sofrem com telemarketing abusivos e chamadas fraudulentas. Por isso, desde 2019, a Agência Nacional de Telecomunicações tem intensificado um número de ações para coibir essas práticas, que são consideradas um uso indevido dos serviços de telecom. Uma das iniciativas mais recentes é a ferramenta Qual Empresa Me Ligou, um portal online onde qualquer pessoa pode fazer uma consulta de número para descobrir qual é a empresa responsável pelas ligações que importunam o seu dia. Para usar a ferramenta é bem simples. Olha só! Você vai digitar www.qualempresamiligou.com.br e digitar no campo de busca o número de telefone e não esquecendo de informar o código de DDD. Depois, você vai completar o CAPTCHA e consultar. E pronto! Já vai aparecer aqui o nome da empresa, a razão social e o número do CNPJ da empresa que está te ligando. Importante dizer que a ferramenta só identifica números de pessoas jurídicas. Se eu tentar buscar aqui um número de pessoa física vai aparecer a mensagem não foi encontrado uma empresa vinculada a este terminal. Ou seja, dados de uma pessoa física não são compartilhados aqui. Muito fácil, né? E se você conseguiu identificar um número que está te ligando de maneira abusiva, você pode registrar uma reclamação na Anatel ou direto na Secretaria Nacional do Consumidor. A Senacom, inclusive, tem um formulário específico para esse tipo de denúncia e a gente vai deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Como eu falei lá no início, o portal Qual Empresa Me Ligou é apenas uma das iniciativas para coibir o telemarketing abusivo. Em 2019, as próprias operadoras de telecom lançaram uma plataforma, a Não Me Perturbe, um site onde o consumidor consegue pedir o bloqueio do número para não receber ligações de telemarketing. Já em março de 2022, a Anatel determinou o uso do código 0303 para empresas que trabalham com telemarketing ativo. Na prática, o consumidor que recebe uma ligação de telemarketing vê o número no visor do celular sempre com o código 0303 na frente e aí fica livre para decidir se vai atender ou não aquela chamada. Aí, em 2022, uma série de medidas entrou em vigor para combater os robocalls, ou seja, as ligações de robô. Essas são aquelas chamadas curtas com duração de até 3 segundos em que você atende e ninguém fala nada do outro lado da linha, sabe? Pois é, as operadoras foram obrigadas pela Anatel a identificar e bloquear empresas que têm esse tipo de prática. Então, se você aí for uma empresa, fique atento, porque os recursos de telecom devem ser usados de forma estratégica, inteligente, sempre prezando pela boa experiência do consumidor. E aí, essas medidas têm feito diferença no seu dia? Está recebendo menos ligações de telemarketing? Me conta aqui nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, não deixe de dar o like e se inscrever no nosso canal para acompanhar mais conteúdos sobre telecom e tecnologia. Um abraço. Até a próxima.